Em nossos estúdios, eu recebo aqui o médico João Gabriel Craveiro Gonçalves de Oliveira, médico emergencista e o acadêmico do curso de medicina, o Victor Patrick da Silva Ruda, do décimo período, porque Três Lagos vai realizar o primeiro simpósio de medicina de emergência da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, para a gente começar o nosso bate-papo. Muito bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Bom, para a gente entender, a gente estava conversando inclusive aqui no intervalo, a diferença de emergência e de urgência dentro do hospital. Isso. Primeiramente, bom dia. A gente agradece a oportunidade que o Grupo RCN está dando para nós, podermos falar um pouco do simpósio. A principal diferença é o tempo de tratamento. Urgência é algo que você consegue pensar um pouco ainda. Então você tem que fazer um agravo de saúde que necessita de um atendimento rápido, mas é aquele atendimento que você consegue ainda raciocinar, pensar, você tem um tempo para a ação. Já a emergência não. A emergência é algo que você precisa de imediato agir, porque senão você pode ainda ter uma piora desse agravo de saúde. Qual que é o objetivo desse simpósio junto com os acadêmicos do curso de medicina? Isso. Esse simpósio surgiu já há um tempo atrás, a ideia, mas amadurecemos e começamos de alguns meses para cá. Três Lagoas, hoje a gente fala que é um polo em saúde, com os dois hospitais que nós temos aqui públicos, o curso de medicina, que veio para agregar bastante para a cidade, e a gente sentia que tem ainda essa deficiência da parte acadêmica. Nós temos bastante especialistas novos, bastante serviços novos, porém essa parte acadêmica ainda a gente acha que está um pouco deficitária. Então surgiu numa parceria entre a empresa C-Tramer, que é o Centro de Treinamento de Emergência, emergência simples, com os acadêmicos da UFMS, da Liga de Medicina de Emergência. Então a nossa ideia principal é a gente conseguir agregar para os profissionais da área de emergência aqui da nossa cidade e da região. Temos a sorte de contar com bastantes profissionais já inscritos para o simpósio, e não só aqui de Três Lagoas, mas toda a região Costa Leste, e também pegando da região aqui do Paulista, da região de Andradina, Arassatuba. Muito bem. Agora, Vitor, e para os acadêmicos, né? Porque quando você está nessa fase da universidade, é hora de aprender realmente. Também é muito importante poder fazer parte desse simpósio? Com certeza. A gente conseguir unir a parte acadêmica, científica, com o interesse do município em crescer dentro da saúde é muito importante. E o pessoal que está dentro do curso de medicina consegue trazer essa parte de conhecimento e os parceiros conseguem ajudar a gente a realizar esse simpósio. Então a gente junta duas partes interessantes que nós temos no município para conseguir fazer um evento com a magnitude que a gente está esperando. Agora, João, quem que vem para esse simpósio aí para estar aí trocando essas ideias, trocando esses conhecimentos entre os médicos que já estão trabalhando e com essa rapaziada que está chegando nova aí na universidade? Nós teremos amanhã, na sexta-feira, que é o dia do simpósio, abertura, cinco palestras, essas cinco palestras, todos são palestrantes de fora de Três Lagos. Então tentamos trazer pessoas de fora, pessoas novas, para também agregar conhecimento com quem já está aqui em Três Lagos. Lembrando que o simpósio não é só para médico ou acadêmico de medicina, então enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas também podem participar, além de outros profissionais da área de saúde e até no pré-cursos que a gente fala, no pré-congresso, desculpa, nós vamos ter alguns pré-cursos que inclusive um deles engloba atendimento de enfermagem no atendimento pré-hospitalar. Então quem ainda não fez a inscrição, corra para fazer que ainda temos vagas disponíveis. Então, por favor, onde é que faz a inscrição, pessoal dos profissionais da saúde? Bom, nós temos aí as nossas redes sociais, a gente está fazendo a divulgação do nosso evento, e por lá nós conseguimos acessar o formulário de inscrições. As inscrições estão abertas até hoje, no período da noite, porque o nosso evento acontece amanhã. Muito bem. Qual que é o impacto para Três Lagos, já que você falou de dois hospitais que nós temos aqui, Três Lagos é referência não só na Costa Leste, mas como o Oeste Paulista, que a gente sabe que tem muitas cidades, municípios do Oeste Paulista, que vêm buscar a saúde aqui em Três Lagos, realizando esse simpósio? É, lembrando que a gente sempre fala muito da Costa Leste, né, para SUS. Porém, os hospitais privados, e principalmente um dos nossos parceiros, que é o Hospital Auxiliadora, para o convênio de particulares, você não tem essa região de saúde, né? Então, pacientes, como você falou, do Noroeste Paulista, podem buscar atendimento aqui, seja encaminhado, seja procurando por demanda espontânea. Então, o grande impacto que a gente imagina é a segregação, né? A gente conseguir trazer novas ideias, novos protocolos, e isso fazer com que a nossa equipe aqui em Três Lagos esteja sempre mais capacitada para dar um melhor atendimento para a nossa população, né? Ô, Victor, qual que é a importância? Você falou assim do DRT, mas para vocês realizarem esse simpósio, já os acadêmicos, mostra realmente essa responsabilidade que já está se assumindo como profissional? Com certeza. O fato da gente conseguir disponibilizar um pouco do que a gente tem para a comunidade, isso é muito importante para quem está dentro da universidade hoje. Então, a gente fazer projetos de extensão que peguem pessoas de fora, isso já prepara o acadêmico, seja ele de medicina, de enfermagem, fisioterapia, a ter contato com a realidade. Então, eu coloco esse acadêmico para entender a posição dele no futuro para atender esses pacientes. Então, é muito importante para a formação acadêmica fazer essa junção entre o ensino e a extensão que é a oferta para a comunidade. João, ele falou, o Victor falou uma coisa que chamou a atenção, essa vivência da realidade. E é justamente a emergência de um pronto-socorro, de uma UPA, de um hospital, onde se vive o maior estresse, tanto do profissional de saúde, quanto da família que está ali acompanhando aquela vítima, não é? Isso. A gente fala que, na emergência, nunca nós fomos procurados. Ah, é diferente de um consultório, né? Eu quero ir no cardiologista, vou no doutor tal. Quero um endócrino, vou no doutor tal. Na emergência, não, né? Na emergência, é quando nós procuramos um serviço de emergência, que geralmente temos um agravo de saúde. E a gente fala que, hoje, no Brasil, ainda precisamos torcer para ter bons profissionais. Então, o nosso intuito, tanto da empresa Etermer, que é o centro de treinamento, quanto o pessoal da Liga Acadêmica, da UFMS, o Hospital Auxiliador. Então, é sempre a gente conseguir agregar novos profissionais capacitados, né? Para que esse atendimento não seja uma surpresa, né? Então, para que eu consiga procurar atendimentos assim que necessário, e que eu saiba que tem bons profissionais me esperando lá para... A gente fala que sempre o melhor dia do emergencista é o pior dia da vida de alguém. Então, não é só de um paciente, né? Tem toda uma família por trás. Então, a gente sempre tem que estar preparado para dar esse melhor atendimento para a população que nos procura, né? Isso quando não ocorre algo ainda extra, né? O atendimento, porque, como eu disse, é um momento de maior estresse. Quando a pessoa precisa ir da emergência, o grupo, a equipe de saúde acaba sendo agredida de várias formas, verbais, físicas, enfim. É uma situação bastante complicada e profissionais que buscam trabalhar nessa área têm que estar bem bastante capacitados. Com certeza. Pensando no pré-hospitalar, seja fixo ou móvel, Samuiupa, muitas vezes a população está também num momento de estresse, né? Não entende que, naquele momento, talvez não temos o melhor recurso para disponibilizar, mas assim que disponível a gente vai disponibilizá-lo. Muitas vezes eles não entendem que, ah, gostaria do encaminhamento, porém, naquele momento a gente precisa tratar o agravo de saúde. Então, é um pouco diferente o que é preconizado na rede de urgência para a rede básica de saúde. Então, ainda no Brasil, temos bastante dificuldade por falta de educação em saúde. Então, eu acho que o futuro, para nós termos um sistema único de saúde que é um dos maiores do mundo. No papel, ele é muito bonito. Porém, é o mais difícil a gente conseguir colocar ele no papel e conseguir educar a população para que a gente saiba qual porta procurar, quando procurar, para que a gente consiga ter um melhor fluxo e um melhor atendimento da população. É, meu amigo, o SUS, eu vou te falar, viu? Eu faço questão de usar o SUS justamente para ter essa vivência. Confesso, até, inclusive, compartilhar com vocês, recentemente tive com dengue, poderia ter buscado o atendimento particular, mas fiz questão de buscar o SUS, onde eu fui muito bem atendido. É claro que ninguém chega numa UPA ou num posto de saúde e já é atendido de imediato. Existe uma filha, existe um protocolo, as pessoas também têm que ter um pouco também de paciência para que o sistema de saúde possa funcionar e fluir bem. E aqui em Três Lagos, de todas as vezes, eu não tenho medo de falar isso, de todas as vezes que eu procurei o SUS, fui muito bem atendido. Agora, Vitor, você viu, né? Vocês estão indo para uma área que realmente é emergencista aí. Rapaz, é complicado, viu? E quando era repórter, hein, seu Totó? Início de reportagem que vai lá para a rua acompanhar esses B.O. aí de acidente, morre, ah, chega no posto lá, não tem o mesmo estresse do médico, mas você acompanha ali toda aquela movimentação, é complicado. Gente, quando e onde acontece esse simpósio, né? E para a gente reforçar também aí o convite a toda a população, os profissionais de saúde. O nosso evento, ele acontece na sexta-feira, dia 20 de outubro, no Vila Romana Parque Hotel, iniciando às 13 horas. Muito bem. Quer agradecer aí para os parceiros? Com certeza. Por favor. Sem os nossos parceiros, a gente não conseguiria fazer esse simpósio, conseguir trazer palestrantes aí de renome nacional e até alguns internacionais. Então, a gente gostaria de agradecer o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o Vila Romana Parque Hotel, o SAT, que é o Serviço de Anestesia de Três Lagoas, a Conduta Média, né, que é um escritório de contabilidade específico para médicos, e o doutor Flávio Mota, que é o nefrologista, assim, o nefrologista aqui da cidade, né, assim como a Suzano Papel e Celulose, e todos os outros parceiros que, de alguma forma, contribuíram para que esse simpósio pudesse ser realizado. Então tá aí, então, gente, ó, amanhã aqui em Três Lagos dá início aí ao primeiro simpósio de medicina e emergência da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, importante simpósio, porque tem um impacto positivo para a nossa saúde, principalmente aí da população que precisa realmente dessa saúde de qualidade em nossa Três Lagos. Eu conversei aqui com o médico, o João Gabriel Craveiro, Gonçalves de Oliveira, e o acadêmico do curso de Medicina, Victor Patrick da Silva Arruda, do décimo período, que logo, logo já estará por aí. Victor, boa sorte na sua jornada aí como médico, João também, boa sorte para você que já está formado, e paciência, né, muita paciência para atender o pessoal aí da que precisa da emergência. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Gente, que agradeço.